Primeiro pela identificação que eu tenho pelo clube, pelo carinho e respeito, por se tratar de uma divisão superior, por estar voltando para um grupo vencedor, que tem um comandante que vem tendo bons desempenhos e vem conquistando títulos. Isso foi o fator que me influenciou a voltar. A identificação, o respeito do torcedor comigo é muito grande e agora é procurar corresponder às expectativas para que a gente possa ajudar o Brasil nessa temporada. O primeiro objetivo nosso é a classificação na Série C, então temos que trabalhar forte porque o campeonato é duro e é longo. A pergunta é a seguinte, tu vem num outro momento agora, um momento em que terás que aguardar um pouco para ser o titular, que o titular é o Eduardo Martini e vem dando conta do recado, mais do que isso, também é um jogador que caiu nas graças do torcedor. Como é que é esse momento de antes ser o titular absoluto do Brasil e agora ser o reserva do Eduardo Martini? Olha, titular absoluto eu não fui em lugar nenhum, sempre tive que trabalhar para me manter ou trabalhar para buscar a titularidade. Quando você faz um contrato com um clube, você não faz nem que é reserva, nem que é titular. Trabalhar com o Eduardo Martini para mim é um prazer, uma honra, porque com grandes profissionais você está sempre aprendendo, está evoluindo. Não vai ser diferente, tenho certeza que vou aprender muita coisa com ele, não só com ele, como o Alex, também preparador de goleiros, como aprendi com o Anderson na temporada passada, nas passadas aqui também. Então você está sempre evoluindo, com grandes profissionais você evolui. E vou trabalhar a cada treino como se eu fosse titular, porque uma hora ou outra vai aparecer uma oportunidade e eu tenho que estar preparado. Então sempre trabalhei dessa forma, trabalhando a cada treino como se estivesse jogando. Então vou manter minha postura como sempre tive, jogando ou não jogando. Você vê que hoje o Brasil tem um elenco qualificadíssimo, dois ou três jogadores por posição do mesmo nível. Você vê que os goleiros todos são do mesmo nível também, quatro goleiros do mesmo nível. Então isso é do futebol e as equipes que querem almejar algo maior têm que investir em elenco, porque a competição é longa e precisa disso. Bom, tu já esteve aqui, né, Luiz, conhece o trabalho do Rogério. Chega de surpreender essa sequência do Brasil, mais uma vez bicampeão no interior, esse bom momento na Série C, alguma coisa que surpreende ou já esperava por conhecer o trabalho, por ter participado do início do estudo? Não surpreende. Quando eu saí daqui eu falei, nos clubes onde eu passei, que o Brasil iria subir para a Série C, pelo trabalho sério que vinha sendo desempenhado, pela qualidade individual do grupo, pela força que tem o Brasil, principalmente em função do torcedor, que é um diferencial aqui. Então, eu tinha essa certeza, não é surpreendente e tem condições de galgar com as melhores ainda nas competições que tem pela frente. E aí Legenda por Sônia Ruberti